A paz de Jesus, salve Maria, bem-vindos ao canal Via de Oração. Estamos rezando a novena, Maria pisa na cabeça da serpente. Nesse sexto dia vamos rezar pela libertação dos vícios. Quantos filhos de Deus aprisionados em tantos vícios? Às vezes pode ser você ou alguém da sua família, alguém que você ama, que se encontra preso, acorrentado em um vício. Vamos pedir a intervenção divina para que Deus venha romper com esse grilhão, romper com essa cadeia do vício e que Nossa Senhora rogue por nós, que ela intervenha, que ela interceda para que os filhos de Deus possam ser livres, porque nós fomos criados para sermos livres, livres do pecado. Por isso, em nome de Jesus, que todo vício caia por terra. Então vamos rezar, vamos clamar, vamos bradar a intervenção divina. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezaremos uma salve, Rainha, em honra ao primeiro dogma de Nossa Senhora, como Maria, Mãe de Deus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, nesses vossos olhos misericordiosos, a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezaremos uma salve, Rainha, em honra ao segundo dogma de Nossa Senhora, como Maria, sempre Virgem. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós vouver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezaremos uma salve, Rainha, em honra ao terceiro dogma de Nossa Senhora, como Imaculada Conceição de Maria. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós vouver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezaremos mais uma salve, Rainha, em honra ao quarto dogma de Nossa Senhora, como gloriosa Assunção de Maria. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos e degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós vouver. Depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Primeiro Mistério Veneramos Maria como o Filho obediente de Deus Pai. Desde o princípio, Deus colocou o inimigo debaixo dos seus pés. Maria, pisa na cabeça da serpente. 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 Glória ao Pai, ó Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo Mistério Veneramos Maria como mãe amada de Deus Filho. Desde o princípio, Deus colocou o inimigo debaixo dos seus pés. Maria, pisa na cabeça da serpente. serpente. Maria pisa na cabeça da serpente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro mistério. Veneramos Maria como escrava e esposa do Espírito Santo. Desde o princípio, Deus colocou o inimigo debaixo dos seus pés. Maria pisa na cabeça da serpente. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezaremos a Ladainha dos Santos Pés. Pés que foram gerados no seio de Santa Ana e São Joaquim, rogai por mim e pela minha família. Pés que nasceram santos, preservados de todo pecado, rogai por mim e pela minha família. Pés que acolheram a anunciação do anjo Gabriel, rogai por mim e pela minha família. Pés que tiveram a coragem de dizer o sim, rogai por mim e pela minha família. Pés que subiram a montanha para servir Isabel e Zacarias em sua casa, rogai por mim e pela minha família. Pés que foram submisso aos cuidados do justo São José, rogai por mim e pela minha família. Pés que procuraram hospedaria para que o menino pudesse nascer, rogai por mim e pela minha família. Pés cansados e humildes ao nascer o menino numa estrebaria, rogai por mim e pela minha família. Pés decididos a fugir para o Egito, para que o menino não fosse morto, rogai por mim e pela minha família. Pés que apresentaram o menino no templo aos sacerdotes Simeão, rogai por mim e pela minha família. Pés que educaram o menino com justiça e simplicidade, rogai por mim e pela minha família. Pés que procuraram o menino no templo aos 12 anos, rogai por mim e pela minha família. Pés que cuidaram do menino com fidelidade dos 12 aos 30 anos, rogai por mim e pela minha família. Pés que anteciparam o milagre nas bodas de Caná da Galiléia, rogai por mim e pela minha família. Pés fiéis durante os três anos de vida pública de Jesus, rogai por mim e pela minha família. Pés amorosos que choraram com Jesus no trajeto ao Palvário, rogai por mim e pela minha família. Pés que se mantiveram fortes e firmes aos pés da cruz, rogai por mim e pela minha família. Pés que receberam Jesus morto nos braços e o beijou, rogai por mim e pela minha família. Pés que acreditaram que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia, rogai por mim e pela minha família. Pés que oraram com os apóstolos esperando pelo Pentecoste, rogai por mim e pela minha família. Pés que orientaram e assistiram o início da igreja, rogai por mim e pela minha família. Pés santos que subiram aos céus, levados pelos anjos, rogai por mim e pela minha família. Pés que do alto dos céus continuam nos dando proteção e auxílio, rogai por mim e pela minha família. Sexto dia da novena, vamos rezar pela cura e libertação da sexualidade e dos vícios dos jovens. Como precisamos pedir a intervenção divina para essa sexualidade que se encontra desregrada, sem limites, quanto jovens aprisionados, enganados, seduzidos, pela facilidade que a sexualidade hoje se encontra. Peçamos a intervenção divina que Deus venha libertar tantos que se encontram aprisionados, tantos que se encontram viciados, para que sejam libertos, para que sejam curados, para que sejam homens e mulheres livres, como foram criados por Deus. Vamos clamar a intervenção divina e que Nossa Senhora venha pisar a cabeça da serpente do mal, que quer a todo custo corromper os filhos de Deus. Oração própria deste sexto dia da novena, oremos. Entregamos-te, ó Mãe Imaculada, os jovens que em nossos dias são tão assediados pelo pecado, através do sistema montado pelo diabo, para jogá-los na sexualidade e nos vícios, para que percam suas almas. Pedimos neste dia da novena, que seja destronado, debaixo dos seus pés, ó Virgem Imaculada, toda conduta desordenada na sexualidade, práticas de adutério, pornografia, vícios do sexo e prostituição, todo desvio de sexualidade, através de orgias e outros. Renuncio hoje e peço a cura e a libertação de todas as práticas que chegaram até mim, e aos jovens da minha família e amigos, através de atos, de pensamentos, de jogos, pela escravidão do mundo virtual, através de sites, redes sociais e internet em geral, assim como também através de filmes, programas e novelas. Peço neste dia da novena, para que pela sua intercessão, ó Maria, eu obtenho a cura e a libertação para mim e para minha família, renunciando a todos os vícios de tabaco, álcool e drogas químicas em geral, toda hereditariedade de alcoolismo, tudo aquilo que vimos e presenciamos em casa, quando criança, através de pais e avós, e que ficaram na nossa lembrança. Peço a cura e a libertação dos vícios da mentira, da luxúria, da avareza, da cobiça, da inveja, da soberba e de todo pecado. Ó Mãe Imaculada, que debaixo dos seus pés, os jovens da minha família sejam livres das más companhias, daqueles que entram na vida deles para seduzir e desviar na conduta. Renunciamos toda a armadilha do mal para com eles, para que eu e os jovens da minha família recebamos a graça do Espírito Santo, com virtudes e dons inesgotáveis, a fim de que não pereçamos. Amém. Maria, aquela que pisa a cabeça da serpente, rogue por nós. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e curta este vídeo para que a evangelização alcance mais corações.